Música Música Bala mal, o con que te envelas o que pode Se chama, sensas de aixas por no hay dos son Y ahora que, se sabe por culler yo nato Mano man, o com que tem medo de ser que pôr Cês aman, sensão de achar que põe mais dança E agora que, se sabe o que eu não atingar Para a manhã, o que tem medo de ser um que pode Para a manhã, o que tem medo de ser um que pode E agora que, se sabe o que eu não atingar Para a manhã, o que tem medo de ser um que pode Para a manhã, o que tem medo de ser um que pode E agora que, se sabe o que eu não atingar Para a manhã, o que tem medo de ser um que pode A manhã, a manhã, a manhã, o que é um que pode ser um que pode ser? What color do you want? Green. G-R-double-E-N. Pinky Pinky Ponky. What number do you want? Four. And five. You are a tiger. Six. Batman.